Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Clash Royale, moleque E essa semana foi uma loucura, todo mundo só falava nisso Nível 1 contra nível 7, nível 6 no Clash Royale Os caras muito baixos, ganhando de caras muito mais fortes Evoluídos, com cartas melhores, cara Eu tô trazendo pra vocês aqui, ó, dois replays Esse primeiro replay, um nível 1 que tá lá em cima Contra o nível 6 que tá aqui embaixo O nível 6 consegue meter aí uma boa vantagem ali Nesse primeiro início aí da batalha Onde ele tira bastante ali da torre da esquerda do cara Porém é o seguinte, cara Essas contas nível 1 provavelmente são de caras que já são experientes no jogo Já tem aí conhecimento no jogo e tão criando uma nova conta Com isso, eles conseguem ter maior facilidade em estratégia E conseguem se defender melhor Ou saber a hora certa de atacar E aí com isso, eles conseguem tirar a vantagem Mesmo com a desvantagem de estar com cartas mais fracas Conseguirem se defender e contra-atacar na hora certa Na hora que precisa, eles vão lá e arrebentam o jogo Então, fiquem ligados Esse contra-ataque aí vai ser bacana também Vamos lá, vamos ver Ele solta a bruxa aqui do outro lado, do lado direito E do lado esquerdo ele se defende com mosqueteira e a torre Consegue ele segurar um pouquinho Toma bastante dano, na verdade Também do lado esquerdo Mas com a bruxinha ele consegue dar um bom dano aqui do lado direito também Não é o suficiente pra estar na vantagem Mas ele não se desespera Como eu disse, a estratégia é tudo E ele espera até o final pra poder fazer a coisa certa Na hora certa, rapaziada Então, vamos ver aqui, ele faz um combo e esses combos dele são muito difíceis de serem defendidos Balão e dragão Você vê que ele vai tirar bastante dano ali da torre, do adversário Da torre do nível 6 aqui embaixo E olha lá, rapaziada Conseguiu dar bastante dano O cara subiu ali Nível 6 foi com príncipe e mosqueteira E olha a defesa dele no príncipe, cara Ele jogou ali os esqueletos O príncipe foi consumido Sumiu ali, rapaziada E aí no contra-ataque ele mete ali a mosqueteira Pra poder também tentar se defender Consegue se defender bem E aí no desespero do cara no contra-ataque Solta tudo ali E o cara só com o esqueleto gigante Vai conseguir se defender ali Destruiu tudo, rapaziada O cara perdeu todas as tropas E tá em desvantagem de elixir Você vê ali em cima O cara tava com muito mais elixir Colocou ali o esqueleto gigante O nível 6 Ele se defende com a bruxa E com o dragão O dragão de longe Ele consegue se defender E com isso Coloca ali também uma lápide Olha essa lápide bem colocada Também o que é Aí consegue se defender Do esqueleto gigante Perdeu ali todas as As tropas, né Novamente o cara coloca ali O príncipe E novamente o cara mete Os esqueletos ali, mano Olha que louco E aí na sequência Ele vai no contra-ataque Com o balão O cara não tem muito O que se defender ali Contra o balão O balão vai chegando E vai dar dano ali Na torre adversária Olha que louco, rapaziada Dando bastante dano Consegue equilibrar ali A batalha E se defender com a bruxa Do outro lado ele colocou Príncipe novamente O cara Ele colocou ali ó A lápide Só a lápide conseguiu Praticamente se defender ali Do príncipe E a torre vai absorver O restante do dano E vai conseguir se defender melhor Nesse momento O dragão E a bola de fogo Se defendem aqui Do lado esquerdo O cara tenta do outro lado Agora não sei porque Ele mudou de lado Com o esqueleto gigante O cara nível 1 Vem com o dragão E do outro lado O cara se defendendo Com os esqueletos Olha que estratégia Muito louco O cara consegue se defender Das Dos maiores Das maiores investidas Do nível 6 E contra-atacar com o balão Na hora certa Na hora que o cara Não consegue muito Se defender Ele vai ali com a mosqueteira Tentando se defender Vai dar mais um dano Ali na torre E a mosqueteira por trás Também dando dano E olha Bola de fogo Para destruir A primeira torre E ganhar A batalha Na hora certa Muito louco Essa estratégia O cara conseguiu Se dar muito bem Agora vamos ver Outra batalha Nesse momento Um cara nível 7 Aqui embaixo Contra o nível 1 Lá em cima E vamos ver como foi Deu uma acelerada Para não ficar Também tão longo Esse vídeo E vocês vão ver Que no começo Ele começa a tentar Dar dano Parece que ele vai Tomar porrada Do nível 1 Mas ele consegue Se defender Novamente Ali você vê Que o nível 1 Consegue se defender E com a valquíria Ali ó Com a valquíria E mosqueteira Que é uma coisa Muito engraçada Ambos levaram ali Mosqueteira E valquíria Nesse deck deles E eles vão tentando Chegar ali aos poucos Estão E tá novamente Ali ó Na desvantagem Mas olha Outra coincidência Os esqueletos Para se defender Mano Esqueletos Para se defender Os decks Muito parecidos Bruxa Esqueletos É Valkírias Mosqueteiras Cara É muito Muito idêntico Cara Muito legal E a valquíria Defende demais E aí vocês vão ver Que vai ter um combo Muito louco De novo Onde ele vai conseguir Soltar E se defender Jogou ali O bola de fogo Nos servos E o cara tentando Tirar dano Por enquanto O nível 1 Não conseguiu Agredir muito Mas vai chegar A hora Elixir duplicado E aí agora Você vai ver Que o negócio Vai começar A pegar fogo E começar A virar o jogo Para o nível 1 Vamos ver ali Vocês estão vendo Que vai no contra-ataque Com bruxas Duas bruxas Nesse momento Mais o príncipe E aí dragão Olha a quantidade De tropas Que ele está indo Para cima Da torre do adversário E vai tentando chegar Mais os esqueletos Cinco segundos Para acabar O tempo regulamentar Prorrogação E aí o que acontece Irmão O que acontece Vitória novamente Do nível 1 E esse foi o vídeo Novamente Com vitória do nível 1 Espero que tenham curtido Esse vídeo maluco E esse foi o resumo Da semana A TV Royale Se resumiu a nível 1 Ganhando Humilhando Nível 6 Nível 7 É isso aí rapaziada Espero que tenham curtido Esse vídeo Então deixa aquele like Aqui embaixo Para fortalecer Se inscreve no canal Para não perder mais nada É nóis Fui 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 Fui